Oi, malta! O esterismo começa daquele lado. Hoje é dia do casário! Temos aqui a Marcinha, pois claro. Ela vai andar aqui a filmar um pouco do dia dos preps. Eu estou nesta linda figura. Alô! Estou trazendo as calças no caminho? Oi, sou uma mena. Diz olá ao vlog. Olá! Então, olá! Vamos começar, malta. E a Marcinha vai filmar o que for. Vai ser realness. Temos ali uma madrinha. Realness! Passar a copinha, outra madrinha. Vai ser uma madrinha. Vai ser uma madrinha. Exciting! Música 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 Vou fazer o pelo! Vai ser muito basiquinho, na verdade. Mas pronto, agora vamos lá. Deputado. E assim, Um de ler o pelo falso. E importantíssimo! I still see your face I go round and round Until every sound It's a symphony Vamos lá. Vou fazer um penteado que, no fundo, muitos de vocês já me viram com ele. É o penteado que eu já mais fiz. Nem eu esperava casar com ele, mas acabou por ser a melhor hipótese para o meu vestido e para a minha peça. Portanto, é o que temos. Vamos... Bem, malta, eu já fiz o pelo. Para quem segue o meu canal já viu isto à balda. Talvez mude logo. Mas pronto, tenho aqui a minha peça. Vou pôr aqui a nada. É obviamente da Catavaçal. Os brincos também já vos mostro. Ela fez especialmente para mim. Cat, I love you. E as madrinhas depois também vão com os brincos todos da minha coleção. Pois, claro. As they should. Pronto, é dourado. Com perlas. Que é uma combinação que eu adoro e a Catassal. Na altura ainda estava a pensar se ponha aqui à frente ou se ponha atrás, mas isto resulta realmente melhor atrás. Já vou pôr daqui a nada, tipo assim. Estão a ver? Isto é muito mais pesado do que parece, entretanto. Mas pronto, é assim. Pecinha personalizada, by Cata. Que eu não podia deixar de ser, não é? Se inscreva no canal. E se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Não foi um treino fácil, malta. Foi malhar. Eu trouxe os kits. Foi esta madrinha fit. Deu aula de pilates. Funcional. Foi giríssimo. Olha. Olha mesmo. Que lindas. Estão verdinhas. Estão fascinadas. Estão verdinhas. Estamos de leite. Vocês não se fazem ao lado. Estamos de leite. Fique a ver. Fique a ver. Puta é malta. Ai desculpa estamos já a perceber. Não. Eu sou uma das palavras solteiras. Olha lá. Está cheio. Espera aí. Espera aí. Eu já. Fique a ver. E agora? Olha lá. Está cheio. Eu não quero. Se inscreva no canal 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 E aí E aí